Com parte da lista dos legalizados, representantes da associação da Feira RIP e outros feirantes foram novamente tentar uma solução para a confusão que se instalou depois da readequação das barracas por conta da liberação das pistas da região da 44. Nós tínhamos uma combinação de um sorteio de quadras e havia na sequência quadras, os barracões na sequência. Só que isso não aconteceu e as pessoas vêm encaixando nos espaços que tinham. São feirantes, mas tem outras pessoas que entram às vezes por oportunismo que não são. Isso é um papel que a associação e a prefeitura têm que fazer. Com muitos intrusos no meio da mudança, vários feirantes se dizem prejudicados. Eles querem que a prefeitura acompanhe a associação em uma fiscalização. Tem gente lá que é de todas as quadras, não é de quadra tal, tal, que foi para lá. Não, não é. Tem gente lá que não tem um mês que está lá, gente que não era de feira, gente que era de outro país, que é de outro país. No entanto, está ali lutando, haitiano que é de outro país. Não sou contra eles, não. Por outro lado, tem comerciante que quer permanecer onde está, mesmo não estando com barraca em frente a 44. Espera que os sorteios aconteçam quando a praça do trabalhador, a setorização e a padronização das barracas estejam concluídas. Essa feirante, que representa outra associação, diz que o sorteio deve ser feito sem prejudicar aqueles que estão legalizados. E chegaram na feira primeiro e não abandonaram as bancas para voltar somente agora no fim do ano. É um sorteio para todos e, se for o caso, sorteios individuais, por quadra, aonde você vai ficar no primeiro, se você vai ficar no segundo. E não privilégio para ninguém. A nossa associação, ela está aqui para não dar privilégio a ninguém. Primeiros legalizados, igual a prefeitura fala, segundo os protocolos mais antigos. E o que sobrar de vagas, serão colocados os mais novos. A reunião no Paço Municipal durou até o início da noite de terça-feira e ficou definido que no sábado e no domingo os feirantes devem votar para decidir como será o funcionamento da feira hippie neste final de ano. O retorno da feira hippie para a praça do trabalhador vai se dar pelo voto da maioria. Então, nesse próximo final de semana, a maioria dos feirantes vão decidir, vão votar e vão decidir se voltam todos agora para a praça ou se deixam para janeiro, que é quando todas as obras de arte da praça estarão concluídas e também já passou o período de festividade de final de ano, que é quando eles têm um processo de venda um pouco melhor, de recuperação econômica e tal, e não tem esse problema da mudança. No próximo final de semana, a feira hippie continua funcionando no mesmo modelo do último.